Aqui no Flamengo é um clube muito diferente de todos os outros. Então, cada jogo é uma final, cada jogo é uma emoção diferente. Por que é diferente? Não sei também. Não sei, é algo que vai ser inesquecível para mim. É que eu estou sentindo isso todos os jogos. Sempre comento com meus companheiros e com outros jogadores de outros times que têm que passar por aqui para sentir um pouquinho isso, porque realmente é algo especial. Disputar o Libertadores pelo Flamengo é como se disputasse uma Copa do Mundo. É a grandeza do clube, a gente sabe que carrega uma responsabilidade muito grande. Fico orgulhoso de poder defender as cores do Flamengo. É realmente um privilégio ter vivido isso. O sofrimento do jogador é o mesmo sofrimento do jogador. 60 mil no Maracanã vale por 200 mil pessoas em um estádio na Europa. 80 mil em um estádio a ser um partido para a na Europa. É difícil explicar. E ninguém nunca vai ver o Beto fazer um jogo. Desistir. 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 A CIDADE NO BRASIL